Mas a nossa oração para esse overgode foi qual? Senhor, o Senhor tem amigos espalhados na terra. O Senhor tem amigos. Eu orei, Senhor, eu preciso que o Senhor traga pra cá os Teus amigos. Os Teus amigos que ouvem a Tua voz. E o Senhor fez isso? O Senhor, o Senhor, eu preciso que o Senhor te abençoe. O Senhor, o Senhor, eu preciso que o Senhor te abençoe. Quanto mais Te conhecemos, quanto mais Te experimentamos. Quanto mais Te vemos, mais Te queremos, mais Te desejamos, mais Te amamos. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Teu amor. Mas Vós, pois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou e das trevas para a sua maravilhosa luz. Tu jamais me deixará, em minha vida está, esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Eu sei, eu fui escolhido, e tudo que atrapalhava a minha chamada, todo medo, toda rejeição, toda segurança, todo pecado, Desta manhã, eu declaro, meu destroro, fala! E você, você é o meu primeiro, você é o meu last, você é o meu futuro e o meu pasto. E você, você é o meu primeiro, você é o meu last, você é o meu futuro e o meu pasto. E olha que maravilhoso ainda, você diz assim, eu quero que Deus fale comigo, você pode esquecer. Ele pode ter mandado chuva, mas eu vou falar uma coisa que ele não vai contrariar, ele não vai falar de dedinho. Sabe por quê? Porque ele traz pessoas do outro lado do mundo, da América, traz pessoas da África, traz pessoas do Brasil, sei lá o quê. Para falar com você, você não tem de dedinho? Você conhece Deus? Ele é uma lenda? Um fato histórico? Ou é alguém que realmente faz parte da sua vida? Deixa eu te falar o que determina se você conhece Deus ou não. As nossas vidrius. Nosso caráter. Isso determina se você conhece Deus ou não. Como você é o teu nome ou não. Eu sou exatamente meu deus 행복oso ou não. Eu sou meu deus hopificador. Nossa mãe e eu sou o teu === E você é meu? Eu sou teu, sou teu. Você é o meu último Você é o meu fruto Ele me diz o que ele me disser para ir Eu farei o que ele me disser para fazer Eu vou louvá-lo Se ninguém quiser louvá-lo Eu vou louvá-lo Você poderia louvá-lo O que ele já fez para você Algo bom E Deus fez alguma coisa boa para você Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Você, José, foi elíssimo Foi o mesmo No poço Na casa E no cárcel Ele seguiu servindo a Deus Ele seguiu servindo a Deus Quando ele termina o processo Sai da cárcel Faraó lhe pergunta Ele diz Eu quero que você me dê um sonho E eu quero que você me dê a interpretação E José responde Em mim Em mim Não encontrarás nada Não encontrarás nada Mas ao Deus Al que eu sirvo Mas o Deus que eu sirvo Em Ele está a resposta Em Ele está a resposta Toda expectativa humana É frustrada A glória de Deus Enche o ambiente A presença de Deus Deus Os milagres de Deus Eu creio em sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Que cada um aqui nesse lugar Tem uma semente de grandeza dentro de você E você tem uma semente de grandeza dentro de você Eu me pergunto o Senhor O que você tem permitido entrar no teu coração Muitas vezes Deus tem que tirar E Deus tem que tirar dali Mas nos usa, Senhor Vamos a renova e poderosa, Pai Para mudar aquele ambiente, meu Deus Vamos nos rodar para nossas vivências, meu Deus Dá uma paixão, rola, Senhor Seja triste, Senhor Se veja local Mas ajuda, Senhor Vencer o teu rei, Senhor Vencer o teu rei, meu Deus Vencer Vem você Tchau Você é meu destino, você é meu destino e meu destino Você é meu destino, você é meu destino Você é meu destino, você é meu destino Você é meu destino, você é meu destino